E olha, tá internada na Santa Casa de Arasatuba, a menina de 9 anos que foi atropelada junto com a mãe e a irmã no fim de semana em Birigui. Segundo informações da Polícia Militar, um homem perdeu o controle da direção e atingiu a criança, a irmã dela de 14 anos e a mãe, que tem 38 anos. Todas estavam na calçada, viu? Equipes dos bombeiros socorreram as vítimas. A adolescente e a mãe passaram por atendimentos na Santa Casa de Birigui e o estado de saúde é considerado estável. Já a criança foi levada para Arasatuba e foi diagnosticada com traumatismo craniano e fratura em um dos braços. Ela passou por uma cirurgia e o estado de saúde é estável. O motorista que causou o acidente estava embriagado e foi preso em flagrante.